Simpatia para ninguém botar a colher de pau na sua vida, ficar palpitando. A simpatia consiste no seguinte, você vai acender um incenso e vai passar esse incenso no seu corpo inteirinho. Depois, como é que passa? A distância, né? Para não se queimar, te limpando, tá? Depois você vai deixá-lo queimar e você vai escrever numa colher de pau, assim, ó. Deus, Deus amparadores, minha alma, somente estes podem palpitar na minha vida. O resto não palpita mais, mas vai ser uma cruzinha, uma cruzinha encerrando os palpiteiros, encerrando essas palpites que só te deixam nervoso, só te deixam contrariado. Somente pode palpitar na sua vida, Deus, seus amparadores e a sua alma. O resto não palpita mais. Isso! Sabe por quê, amados? Porque tá muito difícil. Chega um, fala uma coisa. Chega outro, fala outra. E você vai ficando muito confuso. Ao invés de ficar ouvindo palpites de comedores de arroz e feijão, que também erram como você, busque a orientação através da oração para Deus e os seus amparadores espirituais e ouça também a sua alma. Ninguém sabe mais do que a sua alma. Todas as vezes que você contraria a sua alma, você está na contramão da sua vitória. A sua alma é soberana. O que é bom pra mim, pode não ser pra você. O que é pra você, pode não ser pra mim. Os dedos das mãos não são iguais. A alma também. A alma é sua. Você que sente, você que sabe o que é melhor. Uau! Adeus, palpiteiros. E assim, eu te agradeço por você curtir, se inscrever e compartilhar. Vamos fazer muitas pessoas felizes acreditarem no seu próprio potencial, acreditarem na divindade, falarem diretamente com Deus e seus amparadores. E nada mais de palpite. Uhul! Vitória!